Abertura 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 Sabe o que ele faz no meu nome? Nada. Coisa... Coisa cumprir o vídeo, cara. Vai tomar o que agora, pai? Vou tomar um hipercalórico, vou mandar uma creatina, vou mandar um grauzinho na glutamina. E pré-treino não, por quê? Esqueci e vim na correria que vai encontrar pra você. Não precisa... Se ele quiser passar isso... Esqueceu o pré-treino, veio pra cá... Na correria! Esqueci o rango... Mas aqui é africano, né, pai? Quem vai curar, ele vai? Ele vai curar, tá desafiando, hein, pai? Se você quer um pré-treino, tem aí, pai? Um pré-treino bom? Cara, loucura é o rei do seu treino. Mas que eu vou buscar um pré-treino pra você ir lá, pai. Demorou, demorou, bora. Mas tá com patrocínio, pai? Nada, pai. Nada, nada, nada. Aqui é... Um pobre louco, né, como você diz. Pobre louco, velho. Ele é mesmo, também, pai. Dizeram que ele veio da África, velho. E aí, pai, saca ali. Ah, tá diferente. É um rebote, mano. Você tá de rebote ainda, pai. Tá no rebote. Cadê, pai? Saca aí pra nós ver. Saca aí, pai. Vem ver. Vamos onde? Vem ver, mano. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Cheguei reparando na área aqui. Tem, mano. Parece que ele é disso, hein, pai. Tá boa, pai. Não tem cintura fita. Tá em óculos com essa cinturinha. Sério, louco, tio. Ó o dorsal, cara. Treino a perna, pai? Treino. Não tinha muito costume, né, hein. Faz uns três anos que eu comecei a treinar a perna. Pra deixar bonito. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Chamou na pose, hein, pai. Vem ver. Cavalo. Vem ver. Da boa, pai. Ó. Pô, ó. E ele tá treinado pose. Eu não tô. Tá, pai. Fudeu você. A sorte que eu tô no reporte do Camargo. Se não, eu tava fudido. Vai lá, pai. O cara que tem alguma coisa do meu filho já. É isso. É isso. Nossa, mano. Tá tao muito louco, mano. É isso. Porque você não, mano. No cutzão fiquei sinistro. Então... Você não olhou, pai, pro ombigo dele? Oê? Por que que você não olhou? Tá assim, ó Tá melhorzinho Tá melhor, pai Tá melhorzinho Dormir nem nem tá pra nada Tá triste, né pai Mas e aí, pai, vamos lá fazer um treinozão Ou vou pegar um pré-treino pra você lá Fazer aquele treinozão, galera Pré-treino bruxaria Pré-treino da forma forma Utiliza aquele cupom TOGURU pra fidelizar Vou fazer um pré-treinozinho monstro Pro nosso africano Vou dar de presente pra ele uma coqueteleira do meu canal No meu canal Vamos lá, com a chance de bater Isso aqui Bora fazer aquele pré-treinozão monstruoso pra ele Pai, você ganhou uma dose de pré-treino E uma coqueteleira A coqueteleira é sua Valeu, hein Peraí, tomou Olha errado aí Não tá saindo aqui Na casa do Amaro vai tomar uma dose de pré-treino Mas você acha que tem Você acha que tem uma, pai Muraria, dá só um gole Dá só um gole Não, Muraria Muraria Chegou na casa do Amaro Muraria, só dá uma Muraria Dissolve tudo, pai Aqui tem cápsula que ele faz assim Ele abre e joga dentro Que eu tô ligado Você tá bom aí Mal vitamina, Muraria Vai matar aí não, Muraria Vai matar, pai Não, eu tenho um grande jeito aqui Calma Pode trazer umas coisas aí, bicho Vai matar o cara, pô Offren Muralia é muito maldoso, cara Pode jogar também que o Benito Margo Tá bom, você tá falando que vai de café Será que a África aguenta, pai? Aumenta que é, mata leão, pô Será, mano? Mas muito, não? Café? Café? Oxi! Limpinho, bicho. Tomei banho agora. Aí, querer fazer maldade pros outros, ó. Boa! Tá comendo? Tô, pai. Acabou de chegar do treino, pai? Caraca! Doeu? Chorou? Dói pra caramba, né, mano? Caraca, pai. Chocolate, pai. Abre tudo, pai. Qual foi o pré-treino mais sorte que você já tomou, pai? Mano, eu tomei aquela... É... Da Black School, aquela... Eu esqueci o nome, mano. Coop bone, né? Bone crush. Pimenta e tal, aquilo ali é forte. O que você tem a dizer, pai? Black School, pai. Pode trazer aí, eu tomo de 25 doses, por exemplo. Eu vou comprar amanhã, pai. Vou comprar amanhã. 25 doses, pai? Agora era bom a gente postar com o dono da marca, né? Porque ele pode dizer que é mentira, né? Pra gente postar na íntegra. 10 pau, casado na mesa. Pode trazer. Vai, pai. Tem que virar, pai. Tá ao vivo aqui antes que você morra, né? Tadinho. Ah, de café. Vira, pai. Mostra que a África venceu. Muralha não é da África, não, pai. Ai, eu vou vomitar. Pelo amor de Deus, eu tomei vodka porque é treino ou outro. Se você vomitar isso aí... É africano, pai? Eu tenho que... Até o... Agora tá pronto pro treino, né? Não, tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Não, calma assim, não. Calma. Caramba. Muralha é maldoso, hein, cara. Água de pia? É o segredo, cara. Água da caixa, pô. Tu botou aquelas coisinhas agora? Sim, pai. Muralha, você quer ver só a maldade, pai? Você ficar olhando o treino dele só, vendo lá? Tá de boa aí? Nós vamos treinar. Pra treinar aí, treina também. Quer treinar tríceps lá de boa? Tríceps. Bora. De boa, não. Tem que ser aqui, tem que ser aqui. Daquele jeito lá, meu braço tá doendo, pai. Não, não vai dar braço dorsal, não. Tá cobrado, acho que foi errado, bicho. Dorsal, pai. E aí? Bom? Bom, cara. Bom? Bora lá, pai? Bora, bora. Tem quantos anos? Trinta. Ih, gaguejou, hein, pai. Tem mais uns dois pra frente aí. Dá uns quarenta e cinco. Não, é isso, pô. Para com isso. Trinta anos. Trinta anos. E vai subir meio físico aí, pai? Meio físico. Cheipado, bugando? Pela IFBB muscular, né? Muscular. Porque o mês físico é... Muscular é mais lento. Entendeu? Eu vou assumir com o muscular. Que dia que vai ser? Então, a data ainda por causa do... A questão do vírus, né? Então, tá em andamento ainda. Morou, pai. Vamos ver no que vai dar isso aí. Se Deus quiser. Vamos ver. Tá mais calma? Eu quero o live. Eu quero acompanhar a sua live. Tá. De madrugada vai ter. De madrugada vai ter. De madrugada vai ter. Vai dar pra ler. Fazer esse drama mesmo? Massa. Massa. Você percebeu alguma coisa, Anitta? Esse menino aí? Tô percebendo. O banho vai demorado. Banho demorado pra caramba, pai. Vai tirar chinelo, bro? O que que é? Não dá, mas eu sei que ele tá fazendo banheiro. Sabe? Banheiro. Na íntegra. Comigo eu sei que ele tá fazendo banheiro. Tô mentindo? Então, banho aqui? Fala sério pra mim. Fala sério, pai. Cuidado, eu bati a três cimentas, bicho. Fala, pai. Fala, pai. Fala, pai. Amiga. Todo dia uma? Talvez. Nossa senhora, mano. Talvez. Ele sabe o que é beijo grego, coisa que eu nunca sabia o que era, velho. Que que é isso, beijo grego? Chupado na goiaba. Que que é? Que que é beijo grego, Roberto? Fala sério não, velho. Essa escola ensina isso agora? Não sabe agora, né? Mas você mandou pra mim no meu privado quando eu perguntei. No grupo. Na casa do Barão aquele dia. Galera, o pré-treme bateu em mim. Bateu aí, pai? Você é louco. Tá batendo o tempo. É. Bateu. Não deu tempo, não. Sem medir. Sem medir. Mas aqui, ó. Ah, a pressão. A pressão. A primeira efeita é a pressão. Foi do Caganeira. Que? Sabe o que ele fez tomar ontem? Vodka com pré-treme. Galera, o meu pré-treme bateu. Bateu sempre na edição, galera. Olha o Gerson, galera. Você que colou ali, Aninha? Você que colou ali? Ficou legal, mano. Postei um stories hoje com saudade. Saudade. Bicho dá debate saudade, né? Meia-noite. Fazer aquele treinozão. O banheiro já tá dando satisfação, pai? Multa. Multa, pai. Multa. Aí, mora. Dizem que o pré-treme tá pegando fogo, pai. Falei o banheiro seis vezes. Claro que tá pegando. Academia Redfit. Fortalecendo nós, como sempre. Ah, ninguém. Tem a chave. Angolano fraco, pai? Angolano não, africano. Não aguentou não o pré-treme. Vomitou pra cacete. Vomitou com o pré-treme. É. Sabe se veio da casa maramba logo porque não esperou viajar, bicho. Você meteu com café no cara, pai. Café com o pré-treme. Quase um pacote de café. Ó o outro ali, pai. Será que tu leva jeito, cara, hein? Isso aí tá pior do que arroitecer. Tá magrinho aí. Vamo crescer daqui pro final do ano. Passar pro vizinho. Fala, soltado. Qualquer mistura lá que tu faz é aí. Não, pai. Eu quero 30 facção aí. Só? Bora. Só? Bora. Fazer mais uma. Grava um aqui, muralha. Olha lá. Depois do bíceps de ontem, né, pai? Ontem matou, hein? Sai no canal do BTV, vai sair. Tem aquele espelho lá, hein, meu irmão? Você olha quem tava assaltando, hein? Quem tava assaltando, hein? Quem tava assaltando um pouco? Ô, mano. Chegou. Foi cagar, pai? Não, 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 não. O muralha tá podre, pai. O que que foi, pai? Tá de boa, tá de boa. Não, não vamos lá, hein, que eu vou passar pra morrer. Oi? Eu conheço que tu tá chorando. Não, o quê, mano? Começou a dar uns bagulho, eu fui lá. Inspirar um pouco, mano. O que que tá mandando, pai? Oi? O que que deu? Você é louco, mano. O bagulho parece que não desce. Vai, sobe e desce, sobe e desce, mano. Tá louco, mano. 20 aqui, pai. Vamos fazer um triciclozão de boa. Africano aí, ó. Minha noite. Finalizei o treino. Vamos ver se o... Africano... Sobreviveu ao pré-treino, hein, pai. Academia vazia. Tem uma chave. E aí, pai. Curtiu a academia? Top, top, top. Sobreviveu ao pré-treino, pai. Da hora. Tô vivo. Mas passei, hein, mano. Passei mal. Pré-treino forte, pai. Passei tensado, cê é louco. Cê é louco, mas bateu, bateu. Tá suave agora, é. Bateu, mano, brother. Bora comer lá em casa agora? Demorou. Bora lá, tem um franguinho pra nós. Cheio de fome. Bora. Galera, acordei mais cedo hoje, né. Coloquei aqui no jornal pra ver o que tava passando, mano. O coronavírus tá embaçado aqui em São Paulo, mano. Parou tudo, velho. Eu tô com medo, né. Eu, como influenciador, eu... Eu não posso dar informação, né, falsa. Informação, achismo. Mas... Eu tô com medo, mano. Ainda bem que eu adiantei minha passagem pra Nova York. Tô em casa. A recomendação é ficar em casa. Parece que as academias estão... É... Fechadas, né. Vamos ver. Eu vou sair aqui pra... Pra rua. Vamos ver como é que tá. E já faço um videozão pra vocês aqui. Então acompanha o canal. Vai ter vídeo todos os dias aí. Mostrando como é que tá a rotina aqui em São Paulo. Como é que tá a rotina aqui na Mansão Maromba. E como é que tá esse coronavírus aí. Fideliza sempre no comentário. Fideliza sempre aí no... No like. Tamo junto.